e ainda sobre o vídeo que tinha gravado um tempo atrás acho que faz um ou dois meses né sobre bmg bancos como bmg real pode haver outros bancos aplicando golpes em pessoas né e que por incrível que pareça né esse vídeo recebeu muitas visualizações tá na casa do um e-mail que não é normal aqui no canal né tá na casa de um mil e meio né 1.400 1.500 de visualizações é recebi muitas mensagens de pessoas dizendo sofri o golpe sofri o golpe outras falando quase caí no golpe não sei o que bom importante a gente sempre compartilhar né para que todas as pessoas possam ver né o golpe que estão aplicando tentando aplicar e o que me mais me pega assim um pouco mesmo de verdade é a ingenuidade das pessoas porque você veja é se você for contratar eu vou falar do que eu já 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 fiz né contratei é num banco né que foi se crede empréstimo e lá eu tive que pagar uma tarde 50 reais só para abertura da conta alguma coisa assim mas o banco se quer né normal é no banco físico sem é essencial vivo é o livro não pelo celular e é foi muito simples depois deus cantar na hora não sei o que abriu uma semana depois acho que já estava sendo ali feito o empréstimo e você veja esse pessoal quando é pratica né o golpe né é seja muito agora pelo banco bmg help pelo que eu fiquei vendo aí né fiquei sabendo quando você quando esse pessoal pede para vocês pedem um valor muito alto 200 300 400 reais para estarem efetuando ali o empréstimo né é só que o que mais tem me pegado mesmo é a ingenuidade das pessoas por parte disso tá certo que às vezes num desespero precisa uma coisa uma coisa ali quer fazer sei lá quer pagar uma coisa da faculdade uma coisa de um carro uma coisa que necessitam ali do empréstimo o mais rápido possível mas a ingenuidade ainda me pega um pouco né é o que deve ser feito nesse caso o que eu acho é espalhar para as pessoas espalhar o mais rápido possível seja avô seja adolescente né que são os que mais caem no golpe até mesmo os adultos de idade de 30 a 40 anos eles têm que ser tem que ser avisado que esses golpes estão ocorrendo e que é muito fácil você identificar seu golpe ou não é eu eu quando vou falar para pessoa fazer um empréstimo assim eu falo vai na agência vai é agência física ali né que você tem um respaldo maior ali caso ocorra alguma coisa então nesse momento que deve ser feito é compartilhada e seja o meu vídeo seja você mesmo falando para pessoa que olha não deposite nenhuma quantia quando a questão for empréstimo né e de preferência procure uma agência física o respaldo ali jurídico ser maior caso aconteça alguma coisa né que é bem difícil se os vagabundos alugarem uma casa ali para uma área comercial para estar praticando os loucos então tem que tem que pensar nessas coisas e mais do que isso nunca se deve né pagar algo adiantado que não é assim que funciona geralmente os empréstimos né geralmente o seu nome ali fica como garantia seu nome é limpo fica como garantia ou às vezes uma casa um carro mas isso já é outra história então é isso que tem que ser visto e por favor compartilhe com essas pessoas tem muita pessoa sofrendo gol por aí hein muita muita mesmo eu achei que era um número menor mas me surpreende então tem que ser visto aí e é simples é simples é só a gente compartilhar o máximo esses vagabundos né aí receberem no futuro né aí uma punição que eu acho bem difícil acho bem difícil mas se juntar ali as provas acho que a gente consegue derrubar esses caras sim então